Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Agir o que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchum, tchum, tchum Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchum, tchum Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei De tristeza Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Eu chorei Por você Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar quem te ama Se o brilho dos meus olhos já se apagou E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor Só te liguei, porque sou louco por você Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração, tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu e seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu e seu coração Agora eu continuo mesmo Agora eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Não te sofria Hoje Quem Só te sou eu Percebi tarde demais Que você Não É mais menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me Fascina Se eu te perdi Eu sei Que a culpa Não é sua Procurei Amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei Que eu Fui o culpado Sei que eu Fiz tudo errado Eu não soube Te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Antes sofria Hoje Quem Sofre Sou eu Percebi tarde demais Que você Não É mais menina Que é a deusa Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me Fascina Se eu te perdi Eu sei Que a culpa Não é sua Procurei Amor Na rua Na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei Que eu Fui o culpado Sei que eu Fiz tudo errado Eu não soube Te amar Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei Que a culpa Não é sua Procurei Amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei Que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube Te amar Vem se apaixonar Olho no espelho E vejo Meu olhar Fica uma esperança De te encontrar Foi tão bom Te encontrar Olho da janela E vejo Ao luar Brilho das estrelas Vindo a sofrer Meu Deus Me diga Por favor Todo mundo Com a mãozinha Lá em cima Lá em cima Do mal Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tudo azul E eu tô Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Foi tão bom Te encontrar Tudo azul E aí Tudo azul Doce como o mel Da flor E pra sempre E vou te amar Tudo azul E aí Tudo azul E meu coração Vou tomar Lá em cima Lá em cima Olho no espelho Olho no espelho E vejo Meu olhar Fico Com a esperança De te encontrar Já te encontrei Amor Muito bom Te encontrar Olho da janela E vejo Ao luar Brilho das estrelas Vindo a sofrer Meu Deus Me diga Por favor Como o vaso Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que ouvir Isso aí Lindo como a flor Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Fala de amor Ela foi chegando feito vento Dominou meu sentimento Me deixou alucinado com seu jeito de fazer amor Era uma coisa diferente Dessas que enlouquece a gente Num primeiro toque doce, leve, feito o navio Hoje tudo é tão lindo Que essa loucura se acabe Eu não quero sofrer Olha hoje como está mudada Já não quer saber de nada Não pergunta a hora que eu volto nem pra onde Vejo seu olhar me esquecendo Pouco a pouco eu te pergunto Me diz o que é que eu faço pra mudar de ideia e ligar Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir o seu caminho Seja muito feliz Que aqui eu me viro sozinho Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir o seu caminho Muito feliz Muito feliz Que aqui eu me viro Perdoa por eu ter te escolhido Já ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu te solto Eu não te perdo Sem que tu faz O que é preciso Eu não posso Eu não quero te obrigar A me querer Na sua vida E os enganos Vem Acontecem Os enganos Vem Desaparecem Eu não posso Eu não vou Cortar a barra Eu tô sem Gostar de mim Vem cantar comigo Vem Quem sabe Vem cantar Quem sabe Que vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe amanhã talvez Vem O tempo coloca tudo no seu lugar Que vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Vem Tiago Gravações Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos e os corpos fluados de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos fluidos de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Não sei se vou me acostumar Com o seu trovesseiro longe do meu Com o seu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E tô gritando o nome dela Oh bicha tá caindo aos poucos Que eu tô sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com o seu travesseiro longe do meu Com o meu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E vou gritando o nome dela E a bicha vai cair aos poucos Que eu vou sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você A minha vida vazia A minha vida vazia A minha vida vazia Cristina Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina 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 Trichonado demais, senhor! Oh! Trichonado demais, senhor! Do fim do arco-íris Vai estar Toda paz No nosso amor Vou te procurar Aonde for E acaba de vez Começa a cor No fim do arco-íris Vai estar Toda paz No nosso amor Como poderia me imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz também O meu coração vem me dizer assim Te amo tanto assim Só não sei como eu te amo Te amo Oh, paixão! Eita, trincha o lado de um anjo Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Solta que exista, amigo meu Solta que exista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Me diga o que vou fazer Sem você Sem você E você é a minha vida Você é tudo pra mim Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Te amo Ainda te amo Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Voar, voar livre como um pássaro Vai voando pro infinito Irá do céu, irá chegar Voar, voar Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá do céu, irá chegar Eeeeh, fechou-nando, sou Te amo Meu tempo não dá Eu isso de mim Por isso estou partida E tão forte assim Quero ouvir O amor fez parte De tudo que nos guiou Da inocência cega No risco das palavras No risco das palavras Até no risco das palavras Até no risco das palavras Amor O amor fez parte De tudo que nos guiou Da inocência cega No risco das palavras No risco das palavras Até no risco das palavras Abra amor Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você Assim sorrindo Isso é muita ditação Teus olhos, teu sorriso Uma noite Então Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente A gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se vê o porquê É simplesmente emoção Combinado assim 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 Se você tá doendo em mim, toma conta de mim, me ajuda a viver, eu te juro tá difícil de esquecer. E essa música dedica a todas as mamães aqui presentes e do nosso Brasil. Mamãe, toda minha vida eu devo a você, das horas felizes que estive junto com você, também das horas de dor que você passou Para me envelhecer. Mamãe, tudo o que sou eu devo a você. Quando eu sorria você me abraçava, quando eu chorava você me acolhia, quando precisava de carinhos ganhava, que fosse de noite eu mesmo de dia. Mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia. Dedico a você toda a minha história, fiz só pra você a minha poesia. Fiz aqui do coração, essa bela canção, para cantar minha vida. Dizer que mamãe, foi a razão de todo, esse meu sucesso nos palcos da vida. Por isso pense bem, antes de ir agir errado. Olha, um coração magoado, é capaz de se entregar. O que? Por isso pense bem, amanhã pode sentar. Não fuja da felicidade, alguém não magoa seu coração. Não fuja da felicidade, alguém não magoa seu coração. Se o teu coração está perdido, dividido entre dois amores. O meu coração está perdido, e só mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto esse jogo. Já não quero bola de vida. Decida de uma vez a prova de fogo. Quem é o melhor da sua mãozinha? Mãozinha pra cima, não manda uns cantando com a gente, vamos lá! Você decide... O quê? Com eu ou com ele. E aí? De quem será que você gosta mais? Isso aí? O jogo é seu. O jogo é seu. Só não quero dividir você. Uê, 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 uê Uê, 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 uê Eu amo, quando te vi passar Eu te pedi por favor Pra você ficar, te dar meu carinho Quero estar juntinho de você Te dar mil beijinhos Eu não suporto mais ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Com você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Com você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Com você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Com você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Pra você Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Com você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de pensar em te dizer Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que foi que eu disse Um gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo A letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Música O barril Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a gente amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a gente amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a gente amar foi com você Não me esconda, me responda onde vacilei Eu te proteja, te conserte sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo um canto, que não posso explicar Te quero, querida Meu destino é te amar Pois é tudo pelo sonho És minha rainha, por quem me apancha Meu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Pabllo, a voz romântica Eu te protejo, te conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, que não posso explicar Te quero querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Teu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Meu amor Eu te amo tanto, que não posso explicar Eu te amo tanto, que não posso explicar Eu te amo tanto, que não posso explicar Eu te amo tanto, que não posso explicar